Tava ali na hora, ela tava ali falando... Menos do estúdio, ela falou... Engrava só, tirar o estúdio, só derrotar. Preparado. Eu falo demais, né? Desculpa. Vamos lá! Vamos, DJ! Tira aqui! Quem vai começar? Sobe! Eu amo! E ae! Vocês podem jogar a bola lá em cima? É que são duas opções que você vai escolher. Vai morrer, eu vai matar! Tem duas opções, que você escolherá, eu vou matar! Vai morrer, eu vou matar! Vai morrer, vai morrer, vai matar! 3, 1, 2, 3 GO! Eu vou fazendo a minha rima, aqui é carulho sem ironia É porque eu acho que você vai entender É porque a postura de vocês sempre foi uma postura de hipocrisia É porque é diferente de vocês, eu tô aprendendo a minha conduta de cegria Porque é diferente de vocês, eu não venho pra batalha pra botar cara Eu tô fazendo o meu corre todo dia Então faz, pra ver se você pode ser que faz Pra chegar e mostrar o que você pode ser que faz Ao invés de falar que todo mundo é hipócrita Levanta da sua vida e começa a correr atrás É, é só pra falar Tá ligado meu parceiro, chapo, corre É que eu tô rimando com o caralho, então hoje eu te ignore Porque você não sabe da coria dela Se você não me ocorre, o pau fala do corre Toma, calma, se eu corre, tá onde? Eu não procurei nem achei sua resposta E não olha pra cara do meu amigo e me ignora Que quando você mostrar de uma facada nas costas Seu otário Você pode gritar, mas é porque se esmorra Olha na minha cara, ele também me encara Tem que tudo você vai entender que essa batalha é de dupla A batalha é de dupla Vai ser autoconfeita, não é por isso que agora se conduta E agora eu te falo, monta em rima Se você sei claro que tem rio, ó carapuza Tá ligado? Então veja Porque olha só meu parceiro, não me prometa Você vai me dar pra cadernas costas e me chama de marido E deixa, já falou que ainda tem juda sobre a mesa Amigo não, amiga, eu sou minha mãe Por isso eu falo, mano, essa é inscrição É, a chuta se atacar com a cara nova Não é mais um sangue, agora é sua cabeça Vem na palma, vem na palma, vem na palma Ae, quem finalizou foi na dupla Do meu mano Pedrinho E o mano aqui, Luffy Quem acha que deu Luffy, faz barulho Já, quem discorda e acha que Tinker e Sujo levou, faz barulho Tinker e Sujo, 1 a 0 E vamo que vamo E tem Tiaguinho Vamo combinar Tiaguinho não vai botar love song, mas vai botar vibe lá em cima Oi Ó, familiar, familiar, calma aí, Tiaguinho Ae, bora animar esse bagulho aí Nós não sabemos se tem essa pedra que vem, vai ter batalha Então rima como se fosse a última Ae, ae, Tiaguinho Aí, ó, isso foi mal É um kit clássico A mão em cima, Geraldo A mão em cima, velho É um kit clássico É mais ou menos assim Geraldo levanta a mão, Geraldo levanta a mão Os bala do agir, esquete e o salatrão Geraldo levanta a mão, Geraldo levanta a mão Os bala do agir, esquete e o salatrão E aí Ó, 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 ó É que pode até chover, se for busca a voz Chove, chove, homem, a engenhar você que vai pro céu Só que eu vou fazer minha rima, é claro que eu não fico mudo É certo que o loop vai fazer o seu papel hoje Eu vou jogar você no lixo igual eu fiz com o seu nascunho E você fez com o seu nascunho, mas eu não sabia que não era nada Quando abriram e viram que tinha poesia Viram que não existe esse tal de folha amassada Esse tal de folha amassada é meu mano Só que eu chego em mano e mantenho minha disciplina Ela não é bom no lixo, a porra daquele rascunho Porque hoje é assim, ela faz a obra-prima De prajo na comédia de universo Onde todos os protagonistas são deletados Existem requisitos de algum dos seus gatos Onde todos os monstros terão eliminados Você rima pra ele, você também Só que eu vou falando com a aliança Na moral, eu sou mulher pra caralho Você é alguém de rima? Eu tô muito caçada aqui Você foi ignorada Ignorada, onde eu não tô te entendendo? O seu problema é que você é prepotente Você veio com a batalha, faz seu trabalho em rima Eu não sabia que botava o nome de carente O nome não era assim carente Só que chegamos na batalha, você não encontrou um grimo de rima Os dois todos atacando, disse ela É porque se descerceram que a parte mais forte é a feminina Tá fraco, tá fraco, tá fraco Terceiro, 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 terceiro Aê, na moral, na moral Faz barulho para o terceiro round Terceiro round na casa É esse, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 ah, 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 batalha do nome que tava de contra o dia, né? Olhar o batalha do Brasil Mata esse cara do brasil Matarado nosso que tava de contra o dia é a melhor batalha do brasil Mata esse cara do brasil Mata esse cara do rio Oh, 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 oh Hoje eu prefiro, não sou mais mentira Mano, antes que aconteça É, tá um fino barulho do trio Fim cortando cabeça Vem, eu faço idiota Sabe que até agora você é um quilômetro Vou te matar igual a RD Só fazendo minhas dobras Tá ligado meu parceiro Pra que você está hoje lindo Sujeira rimando aqui na sua frente Vai separar os outros hoje do menino É, porque você falando que é a forte Vai rincar minha cabeça, se caô É que sujeira rimando e pra você Eu sou um braço, você faz bom No próprio segundo você é um cuzão O que separa os homens do menino Aqui tem a barra de notificação Sabe o que que acontece? Você adora um saco Sabe o que separa os homens dos meninos Passa o tempo no invento Espaço dentro do universo Olha só como é o desenho no caderno Você que era um menino Que queria ser Deus comigo Correr seu inferno O que é que é o seu fugador Hoje é o seu galoro Cima do fugachão O impediato Toma, toma esse cara Não ouve o que ele fala Ele é uma goma Sabe eu não sou um menino Que quer ser Deus E o que quer ser Jonga Cê não tá me entendendo Por isso agora eu sou rei Nasci do igual vozu Eu sou PK Dispirei De novo a mão Tá ligado? Mas eu tô no forte Você quer vir a ser um Jonga Então para de falar Enfogado seu corre Por que tá ligado meu mano Eu já sou improvisado Para de falar de querer Até alguém Enfogado seu trabalho Onde não solta Mostra é estouro É de Fique dentro do seu jogo Cê não tá entendendo Cada batalha que eu fiz Eu sei quanto fogo Você é um nerd Você entendeu? Moleque agora é seu Jonga Eu sou um Jonga Sabe por quê? Meu filho vai viver Batalha de King Batalha de King Meu mano Isso aqui Mas eu vim parar de parar Olha o fogo aqui O sujo e o irmão Ele vai botar a porra Para evitar É porque você falou Que é o jogo Mas se felizmente Eu vou te falar Mas se eu vim parar Quando ele te parar Mano seu jogo Não é sorte é assar Uou Camaral Vamos de uma batalha Vamos de uma batalha É isso Vamos que bom mulher Quem finalizou Foi meu mano O sujo Quem acha que o sujo É o merecedor desse round Faz barulho Ai, ocultado Diferentemente Quem acha que deu Minha mão no Pedrinho Aqui na minha direita Faz barulho Aê, na moral Só pra confirmar Barulho para sujo Barulho para pedrinho Pedrinho Para a próxima fase Vamos ou que? Vamos Tô aqui e rolando